Pra vocês do Youtube, mais uma novidade aqui no DJ Bala MC Rodolfinho, uma canção nova aí, Reflete, que essa é mais uma Cansei de quebrar a cabeça em busca da perfeição Procurei, procurei, não encontrei ela não Encontrei várias barreiras que tive que ultrapassar É nóis, DJ Bala, vaso ruim de se quebrar É quente, nóis tá ciente, aprendendo a cada dia Não sou melhor que ninguém, mas não sou simpatia Cuidado com as amizades, busque de ser companheiro Amor, irmã, e esse sim é verdadeiro Te amou, te viu nascer, quando te sorriu, quando te chorou Eu juro amor eterno, aquela que me criou Falsidade estampada, sorriu e apertou sua mão Você virou as costas, o buchiche em troiação É a vida é assim mesmo, vai pensando que é ilusão Como diz o Racionais, pode rir, rir mais não desacredita não Neblina dos pensamentos, quero comigo quem quer o meu bem Juntos seremos fortes e podemos ir além Ir além, ir além, ir além, ir além Vida louca, cavulosa, luta do mal contra o bem Ir além, ir além, ir além Ele pode, eu também posso e você pode também Tá ligado, moleque